Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, nossas amadas pílulas do nosso querido Evangelho. Muita luz e paz para o seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe bastante. Como estão as coisas aí com você? Espero que tudo esteja bem, que seu coração esteja feliz. E você já sabe, se por algum motivo não estiver, com toda certeza vai ficar. Gente, quando nós falamos sobre despertar da consciência, nós estamos falando de algo muito importante, que muitas vezes passa batido à maioria das pessoas. Despertar a consciência não é nada milagroso, é um processo fruto do sincero desejo da transformação que cada um de nós vai tendo ao redor da nossa própria vida. A partir do momento que a gente aceita a despertar a nossa consciência, a gente começa a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. E aí, consequentemente, tudo se transforma. Agora, a grande questão é exatamente essa, né? Muitas vezes a gente quer o resultado, mas não quer pagar o preço. A gente quer ter uma vida melhor, mais feliz. A gente quer cocriar, quer atrair uma vida extremamente próspera. Nós queremos que Deus interceda espíritos nobres, amigos. Queremos que a energia quântica, cada um dá o nome que quer, né? Interfira de maneira positiva na sua vida. Mas pouca gente se pergunta, eu estou fazendo a minha parte? Eu estou criando um mecanismo vibracional adequado para atrair a prosperidade que eu quero? Eu estou agindo na vida real para progredir na vida material? Eu estou estudando? Eu estou me aperfeiçoando? Eu estou saindo da zona de conforto? Sabe, eu estou melhorando o meu nível de relacionamento? A forma como eu lido com a minha família, com a minha namorada, com o meu esposo, com a minha esposa, com a namorada, com os meus filhos, com os meus pais, com os meus amigos? Será que eu melhorei como ser humano a ponto de merecer uma atenção diferenciada dos outros também? Gente, o despertar da consciência não é você ter conhecimento intelectual, ler livros e conhecer mais sobre um monte de coisas. É sensibilidade. Sabe, é você perceber melhor as pessoas, perceber melhor a natureza, perceber melhor os seus sentimentos, perceber melhor a própria vida. Quanto maior o nosso nível de sensibilidade, maior a nossa capacidade de entender o que precisa ser feito ou o que está faltando na nossa existência. Gente, isso é tão sério. Na pílula noturna de ontem, uma senhora me perguntava sobre reencarnação. Foi uma pílula excelente. Dá uma olhadinha nela lá, porque a pergunta dela foi muito boa. Mas um dos pontos que eu argumentava com ela é que não adianta você apenas acreditar em uma ideia para que ela mude a sua forma de viver. Deu um exemplo. Quantas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas vivem de maneira desequilibrada? Não é verdade? Quantas pessoas sabem que fumar faz mal para a saúde, mas fumam e se prejudicam em outras pessoas? Quantas pessoas sabem que a bebida alcoólica está relacionada a altos níveis de criminalidade e acidente de trânsito, e ainda assim continuam bebendo e misturando álcool com tantas outras coisas perigosas? Então veja você que não basta a gente ter um conhecimento intelectual de alguma coisa para isso promover uma mudança na nossa vida. Tem que ter consciência, e consciência é sensibilidade. É você se colocar no lugar dos outros, é você se colocar no lugar dos amigos espirituais, é você se sentir melhor na medida que você faz o bem e permitir que essa energia maravilhosa ecoe dentro de você. Então essa sensibilidade, gente, ela é construída dia após dia, instante após instante. É quase que um processo de maturidade existencial, entendeu? Então, nossa pílula inspiradora de hoje te convida a se questionar. Eu estou sendo uma pessoa realmente sensível à minha existência? Eu estou sendo sensível às mudanças que eu preciso fazer? Pensa nisso. Você está sendo sensível ao que o seu corpo pede de você? Ao que a sua alma pede de você? Você está sendo sensível às necessidades da sua família? Você está sendo sensível às necessidades do planeta, dessa nossa transição planetária? Ou não? Vive no piloto automático, até lê bastante, ouve um monte de coisa, assiste bastante palestra, mas sensibilidade de verdade ainda está longe. Você está com um monte de coisa guardada na sua cabeça, mas ainda com um espaço grande vazio no coração. Como é que isso funciona? Pensa direitinho, porque é essa consciência que vai transformar, com certeza, a realidade que você tanto deseja. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Lembrando, hein? Nossa série do berço ao túmulo está de volta agora, dia 26. Gente, vai ser linda demais. Escolhemos o nosso tema, reencarnação em destino. Olha só que incrível, hein? Tudo o que você queria saber sobre a sua reencarnação, o que você pode fazer com o seu destino, as relações espirituais que você pode construir com a sua vida, dúvidas sobre como era antes de voltar para a Terra, o que você vai fazer para potencializar a sua existência aqui. Tudo para você a partir do dia 26 às 19h58 da noite. Depois eu vou te dar mais informações. Semana que vem no Evangelho no Lá, você sabe, semana especial de Setembro Amarelo, para a gente trabalhar a valorização da vida. Todos os dias, um profissional convidado no nosso Evangelho para nos ajudar a refletir sobre esse tema extremamente importante e oportuno da vida. Afinal de contas, precisamos abordar essa questão do suicídio de maneira direta, porque é um problema grave e a gente não pode virar as costas. Tá bom? Beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as nossas pílulas. E olha lá, hein? Desperta essa consciência. Até breve, meus amigos. Até muito, gente. Muito breve. Legenda Adriana Zanotto